Não me telefone Só tente entender Eu sei que é difícil É melhor pra você Eu sei foi um erro Nossa relação Eu tenho outro alguém Foi minha decisão Não posso fugir Com você, meu amor Sei que fui muito feliz A dor me consome Não posso fugir Com você, meu amor Sei que fui muito feliz A dor me consome Anda, os brothers A maior referência Melody Melody Não me telefone Só tente entender Eu sei que é difícil É melhor pra você Eu sei foi um erro Nossa relação Eu tenho outro alguém Foi minha decisão Não posso fugir Com você, meu amor Sei que fui muito feliz A dor me consome A dor me consome Oh, oh, oh Não me telefone Não posso fugir Não posso fugir Com você, meu amor Eu sei que vai estar